O que você achou do nosso jogo de hoje? Jogo bom, a gente jogou bem, viagem longa, cansativa, mas a gente fez um bom jogo. Qual é a sensação de ganhar o prêmio de melhor em campo? Ah, legal. Mostra que o trabalho está sendo recompensado, né? Fico feliz. Espera, mano. Olha aqui, chuta no gol. Faz o gol, filho. É, ia dar mais uma assistência pra mim, um golzinho de cima. Tá bom. Bem conversadinho, todo mundo ia ser feliz. Tchau, tchau.